Flor da Serra do Sul acaba de receber mais um trator. Com a chegada de mais um trator, o município de Flor da Serra do Sul, de apenas 4.710 habitantes, totaliza 15 tratores do Poder Executivo à disposição dos agricultores. O New Holland, que chegou na terça-feira, dia 4 de agosto, está exposto em frente à Prefeitura Municipal, junto com outros dois tratores da mesma marca. Soma-se a estes veículos implementos agrícolas, como duas enciladeiras, quatro carretões e quatro pés de pato. Denise, o município de Flor da Serra hoje está recebendo mais um trator. Esse trator está chegando através de recursos federais. Qual foi a participação do SEAD para a chegada desse trator ao município de Flor da Serra do Sul? Então, este recurso é federal, é da bancada, dos deputados. Esse recurso vem para o Estado, o Estado monta um edital, faz a licitação e toda a documentação legal para repassar esse bem para os municípios. Então, são vários equipamentos no Estado todo. De quando que foi a solicitação disso? Em 2018. 2018, ok. É um recurso de 2018 e que agora está sendo contemplado. Então, vem o equipamento, não vem o dinheiro. Ok. E o SEAB faz o processo solicitatório? Faz o processo solicitatório, monta o edital. Inclusive, os prefeitos estão muito felizes com a qualidade dos equipamentos que estão vindo. Então, são equipamentos muito bons. Denise, você sabe me dizer, na região aqui do Sudoeste, quantos municípios foram atendidos e com quantas máquinas? Núcleo Regional de Francisco Beltrão. São 20 municípios, foram 25 equipamentos. Entre trator, caçamba, escavadeira hidráulica, tratores que vêm aqui em Flor da Serra, né? A gente está trazendo. Então, são vários equipamentos da emenda da bancada federal que está sendo contemplado aqui no município para atender os nossos agricultores. Ok. É importante deixar claro, esse trator que chega aqui não existiu contrapartida do município. Tem, como é um ano eleitoral, tem 5% do valor do trator em contrapartida, em óleo diesel. Ah, em óleo diesel. Então, a gente vai fazer um plano de trabalho para utilizar esse trator. Então, vamos fazer um acordo com a prefeitura, como que ele vai administrar a utilização. Vai ser utilizado por várias comunidades, para vários produtores. Não pode direcionar para uma comunidade. Tá, primeiro, o trator, ele é de patrimônio do governo do estado do Paraná. Então, nós vamos patrimoniar por dois anos, fica como o nosso patrimônio. Depois desses dois anos, onde o Tribunal de Contas declara que foi cumprido o plano de trabalho e o uso desse recurso público federal, a gente cede para o município e o município, se quiser, pode ceder para alguma comunidade. Ok. Então, agora ficou claro. Nos dois primeiros anos, esse veículo fica de posse na gestão da prefeitura. Utilizando a contrapartida que eles forneceram, com o operador deles. E a gente tem uma fiscalização cada seis meses para ver se estão cumprindo o plano de trabalho. Operador, o município de Flor da Serra do Sul acaba de receber mais um trator. São três agora aqui. Esse último trator, que chega nessa quarta-feira, dia 5, veio através de qual parlamentar? Qual foi a participação da sua bancada? Eu, da deputada federal, Leandra, da Contas. Esse trator vai ser utilizado onde, vereador? Em princípio, para dois anos, vai ter que ficar na Secretaria da Agricultura aí, trabalhando para a associação, pode trabalhar em qualquer associação, mas quem organiza, quem faz é a Secretaria da Agricultura. Tem que ser. Ok. E depois de dois anos, ele pode ser cedido em definitivo para a associação? Sim, certamente vai ser feito isso. Nesse período, ali, conversando com o secretário, vamos arrumar outro trator para a associação, para ele conseguir trocar os equipamentos que, no caso, foi mandado também para a deputada Leandra. O valor de 100 mil reais que estão aqui é um vasculante, um pé de pato e uma ciladeira. Esse vai ser o serviço lá no São Roque. Aí vai ser cedido outro trator para esse serviço, até que possa ser disponibilizado o trator que vai ficar na Secretaria para dois anos. Ok. Vereador, quais foram as conquistas do senhor, enquanto vereador, aqui no município de Flor da Serra, e da bancada de oposição, junto à deputada Leandra, nos últimos meses, nos últimos anos? Em princípio, foi feito, conseguido uma patrulha agrícola lá para Pedra Liza, no valor de 130 mil, onde que já estão ocupando mais de um ano que estão ocupando essa patrulha. Depois do Guto, o deputado Guto, deputado estadual, que hoje é chefe da Casa Civil, foi adquirida uma ambulância. Através da Leandra também? Da Leandra e o Guto Silva. Ok. E agora, chega para o município um trator? Um trator, no valor de 110 mil, gabinado, top de linha, e 100 mil reais de equipamento que já estão comprados, já foi pago, já foi liberado pelo Tesouro do Estado, que está na Prefeitura de Flor da Serra do Sul. Ok. Também teve algum recurso para a saúde? É. Era para vir 100 mil reais de recurso para a saúde, que faz uns seis meses, mas como não tinha mais espaço, que já tinha atingido o total de recursos, veio 22 mil, mais ou menos 22 mil para a saúde. Então, nessa soma, a conquista de vocês nos últimos anos, junto à deputada Leandra, foi de aproximadamente 500 mil reais, entre recursos que veio no início da gestão da Prefeitura Lucinda, e agora no final da gestão, é isso? É, mais ou menos, meio milhão de reais de recursos, de nossos, eu, o Teori, o Adrost, o Gilmar, que é o nosso presidente do nosso partido, hoje, foi adquirido, juntamente, tudo. Kiko, o município de Flor da Serra do Sul está com três tratores em frente à Prefeitura Municipal. Aonde vão ser utilizados esses veículos? Esses tratores vão ser, dois vão ser utilizados nas associações, e esse último que chegou fica na Secretaria. Uma que é uma determinação do Estado, né, Igor? Ok. O município de Flor da Serra do Sul conta com quantos tratores hoje? Hoje nós temos oito associações no município, equipadas. Cada uma tem um trator? Cada uma tem um trator, ensiladeira, carretão, algumas faltam a GOB ainda, mas nós vamos equipar agora, a partir, temos fazendo uma licitação nova, com recurso próprio de duas grade aradora. E está para chegar também, Igor, cinco tanques novos para secar as terqueiras, que vai beneficiar as associações também. Esses pés de pato também vai para as associações, ensiladeira e carretões novos. Tudo para beneficiar associações, maioria. Só vai ficar esse trator novo na Secretaria, é uma determinação do Estado, né, que não tem antes de dois anos, não pode ir para associações. Ok. Os pés de pato que você fala são esses que aparecem aqui, e os carretões estão lá em cima. Estão lá em cima, a ensiladeira está aqui, as grade aradora não chegou, e os tanques líquidos não chegou, e espalhador de adubo orgânico também estamos esperando para chegar. Total, então, de tratores é oito? Não. Tem oito mais três, onze. Nós temos mais três na Secretaria, quatro. Só somar. Então, oito mais três, onze, mais quatro? Mais quatro na Secretaria. Vocês têm quinze tratores? Quinze tratores. Sene, o município de Flor da Serra do Sul acaba de receber mais um trator. São quinze tratores que o município de Flor da Serra do Sul tem com esse New Holland que acaba de chegar. O senhor é agricultor. O que significa ter esse volume total de veículos? Igor, para nós, primeiramente, é motivo de alegria, né? Motivo de alegria receber essas maquinárias, mais um trator chegando hoje. É questão inédita do nosso município. O primeiro trator engabinado que chega até a Prefeitura Municipal. Então, isso quero fazer um agradecimento aos vereadores da bancada do PSD, do PV, que lutaram por isso. Através da deputada Leandre, que trouxe essa emenda. Não chega a ser uma emenda, mas sim a um convênio do Governo Federal, do Governo do Estado, e através da SEAB, né? Que esse trator não foi licitado por aqui, foi licitado através da SEAB. Mas, para nós, é motivo de alegria, como você frisou, um trator de ótima qualidade. Não quero aqui fazer propaganda de empresa, né? Mas, sim, um trator, para quem é agricultor, como eu, sabe que é um trator de excelente qualidade. Porque nem sempre o município, o Estado, consegue maquinário de qualidade, porque é licitação. Mas esses últimos, não falando só desse trator que chegou hoje, mas os últimos três tratores que vieram, de excelente qualidade, de marca boa, que a população, os agricultores conhecem. Como você falou, a gente, como agricultor, é motivo da alegria, porque a gente também precisa, né? A gente é pequeno agricultor, e também, talvez, precisa, já precisou de outras máquinas para auxiliar na agricultura. E esse trator, talvez o grande produtor rural, que nós temos poucos no nosso município, não utilize, mas sim os pequenos agricultores. juntamente com a prefeita, com a administração municipal, com os vereadores, a gente pensou muito nos pequenos agricultores. Por isso que está aí, hoje, todos os maquinários. É muito importante, porque o nosso município é agrícola, né? Tu sabe que nós precisamos dar equipamento agrícola para nós beneficiar os nossos agricultores. Isso aí só vem para somar e nos ajudar, ajudar a administração, porque se a agricultura for uma agricultura forte, com equipamento, só tem a somar, só tem a beneficiar a administração. Então, da minha parte, eu só tenho que agradecer os nossos deputados que têm incansavelmente mandado essas emendas, na pessoa da nossa deputada Leandre, que veio do Ministério, esse trator que estamos recebendo hoje, e a Secretaria de Agricultura de Flor da Serra do Sul, na pessoa do Décio, que tem trabalhado com a equipe dele ali para que isso aconteça, e vem para somar, ajudar, e nós só temos que agradecer mesmo a todos que têm empenhado esse trabalho, e Flor da Serra só tem desenvolvido na agricultura todos esses tratores, equipamento, que você tem visto que está aqui no pátio para somar e para ajudar os nossos agricultores. Dentro dos próximos dias, devem chegar mais implementos agrícolas, que também ficarão à disposição dos agricultores sul-florences. Música 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 Legenda Adriana Zanotto